Fala galera, Daniel da Fischco. Pessoal, hoje eu vim aqui apresentar para vocês como fazer uma antena pé de galinha. De olho no vídeo aí. Aí galera, primeiramente vocês vão precisar de 4 EVAs, tá? Aqui no caso eu estou usando um boleado de 8mm, que o 8mm fica mais legal no pé de galinha. Uma miçanguinha, escolhi essa florescente aqui, top, lançamento da Flash. A gente usa um alicatinho, um velho aqui, qualquer um, dá certo, ó. Uma cola instantânea, tech bond, custo-benefício legal, um maçarico ou um isqueirinho. Um objeto de perfuração. A gente usa essa agulha de crochê, você pode usar até um clips que você tenha na sua casa. Uma tesourinha. E aqui, eu cortei já, isso aqui é um fiozinho de nylon, 080. Você pode fazer com 070, 060, fica legal também. Esse fiozinho, ele tá cortado aqui, ó. Aproximadamente uns 5cm aqui, ó. 6cm você pode cortar e um cabo de aço de 30 libras. Você pode cortar aí uns 9cm, tá? Que vai dar medida pra você fazer o pé de galinha e uma sobrinha, tá? Um anzol maruceigo número 14, níquel. A gente tá usando aqui o da Meitou. E bora montar a anteninha. É isso aí, pessoal. A primeira coisa, você pega o seu anzolzinho. Ó, o Meitou 14. Você vai passar o cabo de aço pela frente do anzol, dessa forma aqui, ó. E vai dar duas voltinhas. Uma, duas. e volta ele paralelo a forma que entrou. Aqui. Puxa ele com o alicate pra ficar justinho. ó. E dá uma esquentadinha, ó. Essa esquentada, esse cabo, ele é revestido de nylon. Isso faz uma parte do cabo grudar na outra. Gente, fica igual cola. É, não solta nunca mais. E você vai fazer a mesma coisa na outra ponta. que é a alça que você vai amarrar a sua linha, ó. Você segura com o alicate. Dá uma esquentada, ó. Ele grudou. Isso vai ser reforçado depois, porque aí vai um pouquinho de cola. Vai um super bonder aí em cima, a hora que você for colocar o EVAzinho. Então fica bem reforçado. Coloca a miçanga. Tá aí a miçanguinha. Tá? Essa florescente flash. Um EVAzinho de 8 milímetros. E ali você vai colar, ó. Como eu falei pra vocês, aquela parte ali, ela vai ser reforçada ainda, porque vai ter uma cola em cima. Então, além de grudar com o nylon, a cola reforça e não solta por nada. Outra bolinha. Daí você vai colar praticamente um centímetro da alça ali, ó. Bem próximo da alça. Que também vai reforçar ali a emenda. Pessoal, esse biquinho do super bonder a gente não tem pra vender, tá? É uma gambiarra que a gente fez aqui. Já me perguntaram bastante disso. Daí você fura na parte de cima do EVA, ó. Um pouquinho acima da onde tá o cabo de aço, ó. Pessoal, pra vocês. E vai passar aquele pedacinho do fio de nylon. Isso mesmo. Passou a colinha. Dá aquela empurradinha pro lado. Isso, você empurra um pouquinho pra cima, tá? Pra ele ficar bem posicionado. Parecendo um aviãozinho mesmo. Vem com a outra bolinha. As duas, né? Laterais. Colocou, agora vamos colar. Queima a pontinha. Essa queimada na pontinha é legal, porque dificulta mais a bolinha de sair na hora que o tamba pega. Dá um reforço na antena. Olha aí. E é isso, pessoal. Fácil, sem frescura. Tá pronto o seu pé de galinha. Antena que faz sucesso. Ficou? Show. Olha essa miçanga. Você encontra no nosso site, no fishico.com.br. É isso aí, galera. Anteninha top, tá? Facinho de você fazer. Quem quiser, tem no nosso site também a anteninha da Flash. Já prontinha. Deixa o like. Se inscreve aí. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.